Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para você. Bem-vindos a mais uma aula online desta semana. Começamos mais uma semana e hoje é segunda-feira, exatamente dia 22 de fevereiro. Nossa aula de matemática começou agora. Eu espero que o fim de semana de todos tenha sido bem legal, bem divertido. E agora nós começaremos uma nova semana e a nossa primeira disciplina de hoje será de matemática. Agora é hora de separar os materiais que nós vamos utilizar durante esta aula online. Vamos lá? Primeira coisa que você vai precisar pegar é o seu livro de matemática, pois nesse livro, durante esta semana, nós começaremos a usar todos os livros, certo? Certo, turminha? Primeira semana que nós vamos começar agora, dia 22, por diante é o início do uso desses livros didáticos, tudo bem? Se você não tem o seu ainda, não se preocupe, assista a aula e no final você fará a atividade no caderno de matemática, tudo bem? Muito bem, além do livro de matemática, você vai precisar de quê? Do seu estojo, claro, com lápis e borracha, deixem sempre também o lápis de cor próximo, que são os principais materiais que utilizamos para a realização de nossas atividades, certo? Primeira coisa, o nosso assunto de hoje continuaremos falando sobre números, desta vez com o assunto que está no livrinho, certo? Falaremos hoje sobre os números, nós precisaremos também fazer a correção da tarefa de casa, que foi na aula passada, nós também teremos a leitura de um texto que está no livro, faremos uma atividade no livro e para casa também eu vou dizer a você qual será a tarefa de hoje. Caso você não tenha o seu livro ainda, você vai copiar no caderno que eu vou colocar aqui na telinha, tudo bem? Vamos lá, agora a primeira coisa que nós precisaremos fazer é a correção da nossa última tarefa de matemática. A nossa última aula foi quarta-feira no dia 10, onde nós falamos sobre essa questão dos números, nós vimos a origem dos números, embora alguns livros, alguns sites informem que não tem um momento preciso, uma data precisa de onde foram criados os números, existem várias teorias de onde os números surgiram, aos poucos os povos foram se adaptando e virou os números que nós temos até hoje. A nossa aula passada nós conversamos sobre centena, vamos fazer uma pequena recapitulação sobre esse assunto? Pois bem, na nossa aula passada que nós falamos sobre centena, vocês aprenderam que nós temos os números que começam com 1. E nas casinhas que nós aprendemos do nosso QVL, quem está lembrando o que significa QVL, quer dizer quadro, valor, de lugar. E esse quadro valor de lugar, ele vai nos indicar a quantidade de centenas, de dezenas e de unidades que nós temos em determinados números. Por exemplo, deste número aqui, que nós aprendemos na aula também passada, vimos este aqui, foi o último número da nossa sequência. Nós estudamos do número 100 até o 199, foi exatamente este aqui, foi o nosso último número. O 199, ele nos indica a quantidade de centenas, de dezenas e unidades que estão presentes nele. Aqui como exemplo. Aqui nós temos o 199, deste lado aqui, tem uma centena. C indica centena, que são os números a partir do 100. Depois tem a casinha das dezenas. Nas dezenas estão me indicando que eu tenho quantas dezenas aqui, olha só. Nós temos nove dezenas e essa última casinha aqui, que é a casa de letrinha U, significa unidades. Centena, dezena e unidade. Formamos o número 199, certo? Vou pegar aqui alguns outros exemplos de números e vocês vão me ajudar a dizer quais são eles. Por exemplo, este aqui, nós estudamos ele na aula passada. Que número é este aqui? Lembrem-se que quando um está na frente, significa cento. Cento, de centena, certo? Essa palavra cento indica centena. Cento e, que número é este aqui? Cento e quarenta. Muito bem, cento e quarenta. E se eu começar a mudar as minhas unidades, eu vou formar a sequência dessa familhinha aqui, de uma centena com quatro dezenas. Que número eu tenho agora? Cento e quarenta e um. Aqui está me indicando que eu tenho uma centena, quatro dezenas e uma unidade. E se eu continuar seguindo esta sequência, cento e quarenta e dois. Tudo bem? Aqui, agora eu tenho cento e quarenta e três. Seguindo esta, cento e quarenta e quatro. Isso mesmo. Depois vem cento e quarenta e cinco. Seguindo mais um pouquinho, cento e quarenta e seis. Que número é este agora que você está vendo? Cento e quarenta e sete. Correto. Esse aqui. Cento e quarenta e oito. E cento e quarenta e nove. Lembra o que eu falei na aula passada? Quando a minha sequência chega na casinha das unidades, o nove, significa que acabou esta sequência. E agora quem é que vai mudar? Vai mudar a dezena e a minha unidade também. Lembra? Eu falei isso na aula passada. É assim que muda. Muda a dezena e também muda a unidade. Agora, tem uma nova sequência para a continuação da contagem. Cento e... Que número é este aqui? Cinquenta. Cento e cinquenta. E se nós formos alterar as nossas unidades, você seguirá até o número cento e cinquenta e nove, onde encerra essa sequência. Este é o exemplo aqui. Que número é este? Cento e cinquenta e quatro. Eu tenho uma centena, cinco dezenas e quatro unidades. Eu vou buscar aqui um outro número para vocês me ajudarem também, para nós recapitularmos. Agora eu vou regredir um pouquinho, vou pegar uma outra continuação de número aqui, de uma outra familhinha. Que número é este aqui? Olha só. Temos este aqui. Cento e... Lembre que isso aqui é sempre cento. Cento e alguma coisa. Cento e... Quem lembra? Vinte e cinco. Cento e vinte e cinco. Uma centena. Duas dezenas e cinco unidades. E assim por diante. Só mais alguns números para vocês me ajudarem. E este agora? Que número é este aqui? Olha só. Cento e... Pensa um pouquinho. Que número é este aqui? Cento e... Vocês já aprenderam este daqui. Dez e seis. Cento e dezesseis. Mas e se eu tirar esse número um daqui e colocar o zero? Opa, caiu o meu número um. Vamos colocá-lo de volta. Se eu colocar aqui o zero, que número é este agora? Cento e quanto? Cento, zero, seis. É assim que a gente lê? Não. A gente lê como? Cento e seis. Como aqui na dezena é zero, você não vai precisar ler cem, zero, seis. Não. Não é assim que se lê. Nós lemos cento e seis. Se eu alterar aqui. Cento e sete. Cento e oito. E cento e nove. Entenderam? Só mais um número aqui para nós terminarmos. Eu vou formar para vocês só mais dois números para vocês me dizerem. E olha só. Hum, eu quero saber que número é este aqui. Vamos ver. Que número é este? Cento e... Hum, quem sabe? Oitenta e um. Isso mesmo. Cento e oitenta e um. Olha quem chegou aqui na nossa aula, Belinha. Quer participar? Belinha, estamos em aula de matemática. Olha só. Estamos vendo aqui a sequência de números. Os alunos do segundo ano estão vendo a sequência dos números que contêm centena. Certo, Belinha? Mas aí, nesta numeração, é o cento e oitenta e um. Sabendo que aqui tem uma centena, oito dezenas e uma unidade. E para encerrar, só mais um número. Vamos ver este aqui. Qual será o número que eu vou mostrar? Esse. Muito bem. Deixa eu me ajustar aqui. Ótimo. Vamos ver este. Que número é este aqui? Lembre-se que isso aqui é cento. O número não está na frente da casinha da centena. Cento e quanto? Olha só, bem pertinho para vocês verem. Cento e sessenta e oito. Cento e sessenta e oito. Tem uma centena. Seis dezenas e oito unidades. Certo, turminha? Relembraram este assunto? Agora que nós fizemos essa recapitulação, nós precisamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. Ok? Eu coloquei alguns números para vocês me dizerem onde que eu preciso colocar cada algarismo. No nosso quadro valor de lugar, tem esse número aqui. Que eu mostrei na aula. Esse aqui. Vocês precisaram colocar dentro do quadro valor de lugar, essa numeração aqui. Que número é este? Cento e noventa e três. Você vai colocar o número um na casa da centena, o nove na casa da dezena e o três na casa das unidades. É só colocar cada numeração na sua casinha de vida. O próximo número foi este aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Outro número foi este. Este aqui. Cento e cinquenta e nove. Cada numeração tem uma casinha, um local da casa diferente. Então, é uma centena, cinco dezenas e nove unidades. Certo? Vocês vão colocar assim. E o outro número que apareceu foi este aqui. Deixa eu me ajustar. Muito bem. Apareceu este aqui. Cento e quarenta e um. Cada algarismo ficou na sua devida casinha. Então, não invertam, certo? O correto é assim. E o último número que eu passei para vocês na tarefa de casa foi deste aqui. Olha só. Que numeração é esta que eu tenho? É cento e vinte e três. Na casinha da centena ficou o número um. Na casinha da dezena o número dois. E na casinha das unidades o número três. Então, cada algarismo fica do seu lado da casa correto. Certo, turminha? Então, observem se vocês fizeram assim no caderno, que dessa forma está correto. Ok. Tarefa de casa corrigida. Agora nós vamos fazer o quê? A leitura do texto que está no seu livro. Se você não tiver o seu livro de matemática ainda, você vai escutar o texto que eu vou ler para todo mundo. Certo? Então, eu peço que vocês peguem o livrinho de matemática e vocês vão abrir exatamente no número, na página seis. Abram o livro de matemática. Nas primeiras páginas, onde tem esse assunto que se chama os números. Certo? Acompanhe a leitura comigo. Você vai abrir o seu livrinho de matemática nesse textinho aqui da página seis. Certo? Vamos lá. Os números. Os números fazem parte do nosso dia a dia. Mas quando e como foram criados? Não se sabe ao certo. O que sabemos é que o modo de vida do homem primitivo era diferente. Nós vimos na aula passada que povos muito antigos começaram a fazer a contagem pela necessidade que eles tinham, pois eles estavam criando animais e também o plantio. Para saber a quantidade, mesmo sem ter conhecimento dos números, o homem primitivo, as pessoas daquela época que moravam em cavernas, eles precisavam fazer a contagem e utilizavam aquelas pedrinhas ou então faziam risquinhos nos ossos. E com o passar do tempo foram adquirindo alguns algarismos que hoje nós usamos, até chegar no número que nós conhecemos hoje. Continuando a leitura. Ele vivia em cavernas e alimentava-se de caça e de frutos. Não precisava dos números, nem sabia contar. Com o tempo, o homem deixou de ser apenas caçador e coletor. Essa palavra homem está se referindo às pessoas daquela época que moravam em cavernas, certo? Começou a plantar e também a criar animais. Lembra que eu falei sobre isso com vocês na aula passada? A tarde retirava uma pedra a cada ovelha que voltava ao cercado. Se sobrasse alguma pedrinha no saco, era porque faltava um animal. Era um processo inteligente de preservação do rebanho, mas também um método muito lento. Só depois é que o homem foi descobrindo formas de contar e por meio da criação dos algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Facilitou esse processo de contagem. Quando não temos nenhuma quantidade a ser representada, usamos o algarismo 0. Quando nós não temos nenhuma unidade, está um conjunto, por exemplo, vazio, indica que tem ali número 0. Não tem nada. Se você vê, por exemplo, o desenho de um conjunto e que dentro desse conjunto está apenas a linha. Pode ser até um círculo. O que tem dentro do círculo? Nada. Isso significa que é número 0. Embora o número 0 não tenha valor, mas junto de outros algarismos, aí sim ele poderá ter valor. Por exemplo, com o número 10. O número 10 é escrito 1 e 0, o que vale a 10 unidades. Certo? Vamos ler mais um pouco. Logo abaixo, na página do seu livro, está escrito assim. Para registrar a quantidade que contamos, usamos símbolos. Número representa a ideia de quantidade. Se eu disser para vocês, por exemplo, eu tenho 5 livros. Você já tem a noção de que o algarismo 5 representa a quantidade de livros que eu tenho. Você, por exemplo, se tiver na sua casa, vamos supor, uma coleção de carrinhos ou de bonecas. Você conta a quantidade e já tem uma noção do algarismo que você vai utilizar para saber a quantidade de brinquedos que você tem. E assim por diante. Os números, eles são símbolos que representam essa quantidade. Isso facilitou muito para a nossa contagem. Tanto na contagem dos rebanhos, quanto do plantio, quanto na soma, na subtração, na multiplicação e divisão. Então, esses símbolos que nós usamos, que são os números naturais de 0 até o 9, facilitou e muito para a contagem. Certo? Os símbolos utilizados para representar os números são chamados de algarismos. Cada número desse tem um nome e todos eles são algarismos, que vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um destes algarismos tem um nome. Todos eles são os números naturais e representam uma quantidade diferente. Que vocês observam que vai aumentando do 0 ao 9, fica na ordem crescente. Certo, turma? Muito bem. Na página 7 tem a continuação do texto, que forma sobre os números. Os números podem ser usados em várias situações. A gente encontra os números em tanto lugar, tanto lugar, que na nossa casa, na sua casa, eu tenho certeza que tem vários objetos que contêm números. Por exemplo, os números, eles podem ser usados nessa situação de contar. Para contar, 1, 2, 3, 4, 5. Irineu tem 5 figurinhas. Isso indica a quantidade de figurinhas que Irineu tem. Observem que aqui tem as figurinhas dos jogadores que Irineu tanto gosta. Logo ao lado, nós poderemos codificar. Tia, o que é isso? O número do meu celular é muito fácil. Você sabe o número dos telefones através desses algarismos que nós usamos. Para cada pessoa, para cada aparelho de telefone, tem que ter um número diferente. Para que quando você fizer a ligação, ela não vá cair em outro aparelho. Então, eles têm uma sequência. Essa sequência, a quantidade de algarismos varia. E os números aqui no Brasil sempre começam com o 9. Tem aquele código também que é o DDD. Aqui em Pernambuco, o nosso DDD de Recife e Olinda é 81. Se você precisar fazer uma ligação para um lugar mais distante, para um outro estado, você vai precisar colocar o DDD, que é o código de cada estado. Aqui em Pernambuco, o nosso código é o 81 de Recife e região metropolitana. Mas para o Agreste, Sertão, aí vai mudando. Então, cada estado, cada região tem um código de número diferente. Aqui, ordenar. Através dos números, eu também posso ordenar. José chegou em primeiro lugar. É colocar em ordem. Assim como nós queremos fazer a ordem dos livros que nós vamos colocar na estante, ou a ordem de figurinhas que você quer colocar no seu álbum, e assim por diante. São alguns exemplos. Nós poderemos também fazer o quê? Medir. Os números, eles nos ajudam a contar, codificar, ordenar e medir. Medir, aqui está dizendo, são 12 horas. Nos relógios, tem números. Mas, tia, tem um relógio na minha casa que não tem número. Mas, ele está simbolizando que está marcando uma determinada hora. E essa hora vai modificando ao longo do dia. Os dias vão passando, os minutos, os segundos, as horas vão passando. E esse relógio continua trabalhando, continua girando e marcando as horas. Olha, olha o que significa codificar. Vamos ler novamente. Para todos os endereços, tem que ter o número do prédio, da casa, do estabelecimento. Todos eles têm que vir com um número. Isso vai facilitar a entrega das correspondências pelos carteiros. Número de telefone. Aqui também, no próprio aparelho, ele tem os números que a gente precisa digitar, discar, para que a sua ligação possa ser completada. E você consiga falar com o seu amigo, com um parente seu que está distante, através do número de telefone. E também tem um outro aqui que se chama código de barras. Esse código de barras, vocês veem que tem várias barrinhas. Esse código, ele está presente em todos os produtos que são comprados, certo? Cada produto vem com um código de barras que indica uma sequência de vários algarismos. Observe no seu livro. Veja uma sequência. Tem aí 9, 7, 8, 8, 5, 8, 1, 6, 8, 24, 0, 2. Esse 6, 8, 6 significa número 6, certo? 6, 8, 24, 0, 2. Essa sequência está indicando qual é o produto, qual é o nome do produto, qual é o peso dele, a quantidade. Isso vai facilitar bastante na hora de fazer as compras. Pois cada produto tem um código de barras diferente, que vai indicar o preço, a data de validade. Então, todas as informações são encontradas através desse código. Nas embalagens dos produtos que são comprados pela sua família, seja na farmácia, na padaria, no supermercado, na lanchonete, ou qualquer outro lugar, tem um código de barras em cada produto, certo? Muito bem, turma, tranquilo sobre esse assunto de números. Todo mundo já sabe. Agora nós vamos realizar a atividade de classe, certo? Eu peço, então, que você escreva aqui em cima. Nessa parte de cima, na página 8, você vai escrever classe e colocar a data de hoje. Você vai colocar 22 barra 02, que está indicando. Olha o número apareceu, a data de hoje. Registre aqui em cima, a classe e coloque a data. Vamos responder aqui o primeiro quesito. Vamos lá? Complete os quadros com o número e a escrita por extenso da quantidade de cada conjunto. Vamos contar quantas estrelinhas aparecem aqui. Conta comigo. Um, dois, três, quatro. Você vai colocar dentro do quadrinho, esse quadradinho aqui, o número quatro. Coloca o número quatro. E dentro do retângulo branco, você vai escrever a palavra quatro. Q-U-A-T-R-O. Quatro. Certo? Escreva. Pause o vídeo, se for preciso. Você escreve e depois você continua assistindo. Quantas vaçãs nós temos aqui? Uma, duas, três. Escreve o número três dentro do quadrinho. E aqui você vai colocar a palavra três. T-R-E-S. Mas tem um acento circunflexo na letra E. Parece um chapéuzinho, certo? Você vai escrever esse acento também. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. Então, leia as tirinhas e pinte o quadro que indica a função dos números que está sendo utilizada. Mamãe convidará vinte crianças para o meu aniversário. Esse daqui está dando a ideia de quê? De ordenar ou de contar. O que é que você acha? Pensa um pouquinho. Está aí dando a ideia de contar. Você vai pintar essa daqui. Olha. Pintando essa daqui. Você vai pintar essa palavrinha daqui do cantinho, que é contar. Pinta com uma cor. Eu indico que vocês não usem o preto, porque senão vai apagar a palavra. Usem uma cor mais clara, certo? Você vai pintar aqui, contar. Parabéns Amanda, você foi a primeira da classe. Isso está aí dando a ideia. Dando a ideia de ordenar ou de contar. Se é primeiro, indica ordem. Você vai pintar a palavra ordenar. Pinta com a cor que seja clara, certo? É a minha indicação. Tudo bem? Vamos prosseguir. Na terceira questão, observe as figuras e assinale apenas aquelas em que podemos usar os números como códigos. Qual é dessas aqui? Aqui tem um, dois e três. E tem umas linhas. Isso aqui indica código? Não. Não está indicando código. Então, você não vai marcar. Essa próxima daqui são os botões de um elevador. Está lá o elevador. Ele vai subir e descer. E você vai descer no local em que aquele numeração está indicando. Seja décimo primeiro andar, décimo primeiro segundo e por diante. Então, esse daqui indica código? Sim, você vai marcar um X, certo? O próximo está indicando uma placa de carro, de caminhão, de um veículo. Isso aqui está indicando código? Sim, está indicando código. Você vai marcar. Então, a segunda e a terceira figurinha. Essa daqui, primeiro, você não marca, não. Porque poderá ser até uma lista de produtos, uma lista de compras. Tudo bem? E essa foi a nossa tarefa de classe de hoje. Não deixe de colocar aqui acima a data de hoje. Tudo bem? A atividade de casa, você fará aqui na página 9. Escreva casa e coloque também a data de hoje. De 22 de fevereiro. Você vai responder essa aqui. Vai ler com a sua família. E nessa próxima questão, nessa parte de baixo, que é o quinto. Aqui está dizendo escolha alguns amigos. Como vocês estão em casa, você vai poder fazer isso com seus parentes, com vizinhos ou com pessoas próximas da sua família para poder preencher essa tabelinha aqui. Tudo bem? E essa daqui você vai ler, vai pedir a ajuda das pessoas da sua casa. Leia, responda. Na próxima aula de matemática, nós faremos a correção e aí você me acompanha. Tudo bem? Não deixe também de compartilhar a foto da tarefa de casa, de classe, que eu farei a correção e darei algumas orientações. Certo, turma? Caso você não tenha o livro de matemática para realizar a atividade de casa, você vai copiar o que eu vou colocar aqui na telinha. Certo? Você vai preparar o cabeçalho com a data de hoje. Não esqueça de colocar a data. Vai completar esse cabeçalho, pular uma linha, tarefa de casa e fará o primeiro quesito. Certo? Na primeira questão você vai escrever o seguinte. Escreva os números por extenso. Ponto. Pula uma linha e coloque os números. 20, 15, 19, 6, 90, 84, 58, 71. Você vai colocar estes números um abaixo do outro, pulando linha para deixar bem organizada a tarefa e vai escrever com a sua letrinha o nome desse número. Peça ajuda dos adultos da sua casa caso você tenha alguma dúvida. Tudo bem? E essa será a tarefa de casa caso você ainda não tenha o seu livro de matemática. Tudo bem? A nossa aula de matemática vai encerrando por aqui e eu te vejo já já na nossa aula de ciências. Um beijo segundo ano e até daqui a pouco. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!